Cada frasco de Coronavac com 5ml tem capacidade para vacinar 10 pessoas. A medida de 0,5ml para cada uma é dosada pelo próprio aplicador. A gente puxa, se vem um pouco de ar a gente tira, mostra para o paciente. Não tem como vir tirar mais não. As técnicas que aplicam a vacina foram orientadas a registrar quantas doses cada frasco rendeu. Todos esses, por exemplo, só possibilitaram 9 aplicações. Tiveram colegas que pegaram frascos com 8, tiveram colegas que pegaram frascos com 7. Quando o município recebe um lote de vacinas, a prefeitura precisa prestar contas de quantas pessoas imunizou. Cobrados para atingir a meta, alguns gestores reclamam que os frascos estão vindo com menos líquido do que deveriam. Por isso, menos gente está sendo vacinada. Em Goiânia, a quantidade menor de imunizantes já teria gerado um déficit de 4.016 doses. Identificamos os lotes e fizemos a notificação a Secretarista do Auto Saúde para que seja repassada essa questão ao Ministério da Saúde. Em Canoas, no Rio Grande do Sul, a falha foi notada pela primeira vez nas remessas de Coronavac enviadas entre os dias 19 e 23 de março. O Conselho Nacional de Secretarias de Saúde diz que já levou o problema para o Ministério. Não posso receber um frasco de 10T8 e ficar quieto. Então, isso é regulagem de máquina, isso é perfeitamente compreensível e nós temos notificar para poder fazer os ajustes necessários.